No meu vídeo sobre as origens da pandemia, mencionei o facto que a política sequestrou a ciência. A política não só impediu que se pudesse descobrir as origens do vírus, algo que ajudaria imenso a combatê-lo, como também ignorou a ciência para criar um dogma nas nossas sociedades. E como acontece com qualquer dogma, todos aqueles que ousem questionar esse dogma serão perseguidos, multados, presos, censurados, banidos e mesmo mortos. Mas nada disto é novo, já vimos este comportamento no passado. Socialistas e comunistas fazem isto mesmo, espalham propaganda e mentiras ao mesmo tempo que ignoram a realidade para obter poder ou para permanecer no poder. E hoje vou falar de uma das maiores mentiras de sempre, uma mentira que tem e continuará a ter consequências extremas para todos no mundo, se não for desmascarada. E esta mentira está relacionada com as alterações climáticas, ou mais especificamente, as alterações climáticas causadas pela humanidade. E sim, esta distinção é importante, pois todos aqueles que sabem alguma coisa sobre alterações climáticas não negam a sua existência. As alterações climáticas fazem parte do ciclo de vida do nosso planeta. Já existiam antes dos humanos popularem a Terra e vão continuar a existir quando os humanos já não estiverem neste planeta. Mas a grande mentira está relacionada com as alterações climáticas causadas pela humanidade. A esquerda tem propagado a narrativa que é a humanidade responsável pelas alterações climáticas, especialmente nas últimas décadas. Mas será que esta narrativa tem base em alguma coisa, ou é apenas uma mentira descarada? Em 2004, num estudo feito pela historiadora de ciência Naomi Oreskis, foi concluído que, de 928 artigos e jornais científicos sobre alterações climáticas, 75% desses artigos apoiam a narrativa que a humanidade é responsável pela maioria dos efeitos sobre o clima do nosso planeta, nos últimos 50 anos. Porém, esta metodologia tem várias falhas, pois usa apenas e só as teorias nesses artigos e jornais científicos. Mas muitas dessas teorias não têm qualquer prova científica, e é por isso mesmo que é impossível extrapolar um consenso através deste estudo. Mas isto não impediu Al Gore, no seu documentário de 2006, Uma Verdade Inconveniente, de afirmar que foi feito um estudo massivo de todos os artigos e jornais científicos sobre aquecimento global e que todos os cientistas concordavam que a humanidade é culpada por esse aquecimento. Ou seja, de um estudo sobre artigos e jornais científicos sobre alterações climáticas com uma metodologia falhada da qual não se pode concluir um consenso, Al Gore interpretou o tal estudo como uma confirmação total da narrativa sobre a responsabilidade da humanidade pelas alterações climáticas. O documentário de Al Gore encaixa-se perfeitamente na definição de propaganda, pois agarra numa pequena parte da realidade e altera-a, exagera-a, de forma a apoiar a narrativa que se quer propagar. Mas a esquerda não ficou satisfeita. A narrativa falsa estava a ganhar força, mas precisava de ser propagada ainda mais. Três anos mais tarde, em 2009, apareceu uma nova fonte para a narrativa da responsabilidade da humanidade pelas alterações climáticas. Nesta nova fonte foi concluído que 97% dos cientistas do clima concordam que a temperatura global aumentou e que a humanidade teve um contributo significativo para esse aumento. E como esperado, a comunicação social controlada pela esquerda começou imediatamente a espalhar esta narrativa sem qualquer questão ou debate e o número 97% foi usado como prova que a humanidade é culpada pelas alterações climáticas. Mas de onde apareceu realmente o número 97%? Para percebermos isto, precisamos de analisar os detalhes desta nova fonte. Basicamente, esta fonte diz respeito a um questionário enviado a 10.257 cientistas, de todas as áreas, onde duas questões foram apresentadas. Concorda que as temperaturas globais têm aumentado mesmo antes do ano 1800? E julga que a atividade humana foi um fator significativo nesse aumento? Dos 10.257 cientistas que receberam este questionário, apenas 3.146 responderam. E desses 3.146 que responderam, 90% respondeu sim à primeira questão e 82% respondeu sim à segunda questão. Daqueles que responderam ao questionário, apenas 79 disseram ser cientistas do clima. 76 desses 79 responderam sim à primeira questão e 75 de 77 respondeu sim à segunda questão. E foi daqui que o número 97% foi extrapolado, porque 75 de 77 corresponde a 97.4%. Apenas 75 cientistas com experiência em ciência climática concordam que a humanidade é responsável pelas alterações climáticas. 75 de 3.146 que realmente responderam ao questionário. 3.146 de 10.257 que receberam o questionário. Ou seja, de um questionário onde a vasta maioria nem sequer respondeu, foi extrapolado que 97% dos cientistas concordavam com a narrativa da culpa da humanidade pelas alterações climáticas. E se quisermos usar uma percentagem para os números usados para chegar aos 97%, ou seja, 75 de 77 cientistas, em relação ao número dos cientistas que responderam ao questionário, ou seja, 3.146, chegamos ao número 2.4%. Mais uma vez, a máquina de propaganda usou um pequeno número de realidade e exagerou-o para fazer parecer que a vasta maioria dos cientistas do mundo concordavam com a narrativa que a humanidade é responsável pelas alterações climáticas. E bastava apenas ler os resultados deste questionário para perceber que esta narrativa é completamente falsa. Mas claro que aqueles que espalham estas mentiras sabem que a grande maioria das pessoas não vai verificar as fontes para esta narrativa. Vão apenas acreditar naquilo que lhes é transmitido na comunicação social. O número 97% foi provado como falso, mas a narrativa não parou. De facto, ficou ainda pior. Em 2013, o chefe da propaganda, Barack Obama, escreveu um tweet onde alegava que 97% dos cientistas do mundo concordavam que as alterações climáticas são culpa da humanidade e que é preciso fazer alguma coisa para as combater. John Kerry, que foi o secretário de Estado na administração Obama e está agora na administração do tirano senil Joe Biden, também propagou a narrativa falsa dos 97% num discurso que fez na Universidade de Boston. E porque esta narrativa estava a ser propagada por uma administração de esquerda nos Estados Unidos, a comunicação social ajudou a propagar esta mentira que já tinha sido provada como falsa no passado, como se fosse um dogma que não pode ser questionado ou debatido. Mas afinal, o tweet de Obama não foi baseado no questionário anterior, mas sim num novo questionário cuja análise foi feita pelo investigador australiano John Cook. Nesse questionário foi concluído que dos 11.944 artigos científicos sobre alterações climáticas que foram examinados, 97% concordavam que os gases que provocam efeito de estufa são parcialmente responsáveis pelo aquecimento global. Porém, basta apenas ler os resultados do questionário para perceber que mais uma vez o número 97% é falso. Na análise ao questionário é feita uma divisão dos resultados em várias categorias, nomeadamente os que apoiam a posição AGW, os que não têm posição sobre AGW, os que rejeitam a posição AGW e os que não têm certeza sobre a posição AGW. 7.930 ou 66.4% dos artigos que John Cook e os seus colegas analisaram não têm posição sobre AGW. E apenas 3.896, ou 32.6%, têm uma posição AGW e desses 97% apoiam a narrativa que a humanidade é responsável pelas alterações climáticas. 3.896 de quase 12.000 artigos não representam 97%, bem longe disso. Mas o próprio John Cook tentou concentrar o foco nos artigos que contribuíram para o número 97%, como se fossem os mais importantes, pois eram mais benéfico para a narrativa política. Mas, num estudo feito pelo climatologista David Legates e outros investigadores, que analisaram os resultados e conclusões deste questionário, e especificamente os artigos que John Cook considerou mais importantes, mostrou que muitos desses artigos não apoiavam de forma alguma a narrativa da culpa da humanidade pelas alterações climáticas. De facto, muitos dos artigos a que John Cook deu muito ênfase não eram mais que teorias, ou mesmo comunicados para a comunicação social, sem qualquer prova para tais teorias. Exatamente o mesmo erro cometido pela análise de Naomi Noreskes, onde artigos sem provas das suas teorias eram catalogados como apoio à narrativa da culpa da humanidade pelas alterações climáticas. Existiram mais questionários, nomeadamente por parte da Sociedade Meteorológica Americana, e também por parte da Agência Ambiental Holandesa, que obtiveram resultados mais próximos da narrativa, mas ainda assim bem longe dos 97%. De resto, o questionário da Agência Ambiental Holandesa concluiu que 66% dos peritos em ciência climática acreditavam que a humanidade era, em grande parte, responsável pelo aquecimento global desde 1950. Mas após uma análise aos resultados e conclusões deste questionário, por parte de um psicólogo social e especialista em questionários, José Duarte, foi revelado que o número 66% só foi obtido porque foram incluídos muitas opiniões de psicólogos, filósofos, cientistas políticos e outros não especialistas em ciência climática, e portanto as conclusões retiradas deste questionário são mais uma vez irrelevantes. José Duarte também identificou um dos maiores problemas ao se usar uma metodologia onde se procura um consenso, que está relacionada com a pressão política. Muitos cientistas, devido à pressão política, preferem nem ter uma posição sobre este assunto, porque se tiverem uma posição e for contra a narrativa política, serão colocados numa espécie de lista negra e as suas investigações não receberão quaisquer fundos. Da mesma forma, devido à pressão política, muitos cientistas concordarão com a narrativa política, não porque de facto concordam com ela e têm factos a favor dela, mas porque não querem perder os fundos para continuar as suas investigações. Tudo isto é muito similar a um dogma, onde ou se acredita a 100% na narrativa política, ou serão castigados por dizer algo que vá contra essa narrativa. E isto é o oposto da ciência. A ciência não é um dogma e aquilo que era verdade há 50 anos atrás pode ser colocado em causa após novas investigações e descobertas, algo que de resto já aconteceu várias vezes no passado. Mas essas investigações e descobertas têm de ter fundamento e provas. Não podem fazer apenas parte de uma narrativa que não pode ser questionada ou debatida. O processo científico necessita de questões e debates, caso contrário, é apenas mais um dogma. E recentemente vimos um dogma em ação, quando Anthony Fauci afirmou que ele representa a ciência e todos aqueles que se opõem a ele, opõem-se à ciência. Não há diferença entre aquilo que um líder de um culto radical diz e aquilo que Fauci disse. É um dogma puro. Na realidade e na ciência, a posição de Fauci representa apenas e só a sua posição. Fauci é apenas um de milhares de cientistas no mundo e não representa a ciência. Aliás, e como falei no meu vídeo sobre as origens da pandemia, Fauci representa a ciência que nos trouxe a pandemia. Fauci representa a ciência que faz experiências cruéis em animais. Fauci representa a ciência que diz que apenas um contacto próximo com alguém infectado com o vírus da SIDA poderia provocar uma infeção. Fauci é uma fraude. Mas a esquerda e extrema-esquerda protegem-no, bem como a comunicação social que controlam. Porque Fauci é o braço da propaganda científica do regime de esquerda mundial. Mas qual é a razão para propagar esta narrativa falsa? Por que é que uma narrativa que já foi provada falsa várias vezes continua a ser usada para continuar a apoiar políticas relacionadas com energias renováveis? E também com o aumento de impostos? Para responder a estas perguntas, tenho de vos lembrar do que aconteceu e continua a acontecer durante a pandemia. Durante quase dois anos assistimos a uma das maiores transferências de riqueza das classes mais pobres para a classe de milionários e bilionários do mundo. As pessoas mais pobres perderam os seus empregos. As pessoas mais pobres com pequenas lojas foram forçadas a fechar essas lojas. As pessoas mais pobres viram os impostos aumentar apesar de terem menos dinheiro no bolso. Porém, os governos mundiais mantiveram as grandes lojas abertas, sem grandes restrições. Grandes lojas que são propriedade dos milionários e bilionários do mundo. Ou seja, os ricos ficaram mais ricos e os pobres ficaram mais pobres. Com a experiência bem sucedida com os confinamentos durante a pandemia, os governos mundiais estão agora a planear confinamentos relacionados com as alterações climáticas, apagões e aumentos de impostos generalizados com base nas alterações climáticas. Os governos mundiais, especialmente liberais, socialistas e comunistas, estão ocupados a fechar centrais de produção de eletricidade a carvão e a subsidiar energias renováveis com o dinheiro dos impostos dos contribuintes, que não param de aumentar. E quem ganha com estes subsídios? A classe de milionários e bilionários do mundo que investe em energias renováveis. Esta classe não só vai recuperar o seu investimento, como vai fazer milhares de milhões em lucros, tudo pago com o dinheiro dos contribuintes mais pobres, que são forçados a seguir acordes climáticos baseados na mentira que a humanidade é responsável pelas alterações climáticas. E posso dar-vos um exemplo de um país onde tudo isto já acontece há uns anos. E esse país é mesmo Portugal. O governo socialista português há muito que usa a mentira da responsabilidade da humanidade pelas alterações climáticas, de tal forma que todas as centrais a carvão portuguesas foram fechadas e os preços de energia nunca foram tão altos em Portugal, graças a impostos que aumentam constantemente, como o famoso imposto sobre carbono. As consequências não podiam ser piores, porque perdemos empregos, perdemos independência energética e os preços da nossa energia aumentam sem parar. Posto isto, como pode Portugal satisfazer as suas necessidades energéticas? Será que as renováveis são suficientes? Claro que não. Neste momento importamos energia de Marrocos, um país que não quer saber de acordes climáticos. De resto, e no que diz respeito à poluição, a situação é agora pior que nunca, porque ao importar energia de outro país, haverá poluição adicional quando se transportar a energia produzida de volta para o país que pagou por ela. Mas claro que a insistência na narrativa falsa não está relacionada com a poluição, com as alterações climáticas ou com o planeta em geral. Está sim relacionada com a transferência de riqueza das classes mais pobres para as classes mais ricas. E esta é uma das consequências mais graves do socialismo e comunismo. Recentemente, na Conferência Climática COP26 em Glasgow, promovida pelas Nações Unidas, as elites mundiais usaram os seus jatos privados para participarem no evento. E estas elites deram um sermão ao mundo, alegando que as alterações climáticas são da responsabilidade da humanidade e, portanto, é preciso fazer sacrifícios para salvar o planeta, nomeadamente, aumentando impostos sobre a energia. Mas claro que as elites não vão ser prejudicadas com estes aumentos na energia. São extremamente ricos, têm imensas propriedades e, de facto, estão a ficar mais ricos graças aos seus investimentos em energias renováveis, que são subsidiados pelo contribuinte mais pobre. Mas para o cidadão comum, impostos mais altos e energia mais cara só têm um resultado. Menos dinheiro para poder viver e mesmo sobreviver. Menos dinheiro significa que o cidadão comum não terá capacidade para pagar pela eletricidade ou gás para se aquecer e aquecer a sua família numa noite de inverno muito fria. O chefe de propaganda, Barack Obama, também apareceu neste evento e voltou a propagar a mentira que ele próprio ajudou a propagar há quase 10 anos atrás. A mesma mentira que continua a ser espalhada porque a maior parte das pessoas aceitam, sem questões, aquilo que as elites lhes dizem e que transmitem na comunicação social. As consequências da mentira dos 97% são extremas e, se nada for feito para as impedir, o mundo mudará para algo onde a vida não será sustentável para a vasta maioria das pessoas no planeta e onde as elites controlarão tudo, incluindo a quantidade de eletricidade ou gás que as pessoas podem usar. Parem de dar poder aos liberais, socialistas e comunistas do mundo, enquanto ainda podem. Com a pandemia, vimos que a generalidade dos governos mundiais seguiu um caminho autoritário que nos levará a uma ditadura mundial e, quando isso acontecer, já não poderão fazer nada para os remover do poder. E aí, será tarde demais. Espero que tenham gostado e até à próxima.